Mais um dia de pé na estrada Urso. Estamos partindo para onde, Virgílio? Destino a Cajuru. Cajuru, para quem não conhece, é uma cidade próxima na região de Ribeirão Preto, onde nós iremos conhecer a tão aguardada fabricação da rapadura do Seu Zé e da Dona Maria. Eu adoro rapadura. Então, pé na estrada Urso. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Seu Zé. Bom dia. Prazer em conhecê-los. Prazer, todo mundo. Prazer, sou o Virgo do Bárbaros. Prazer, seu Zé. Tudo bem? Obrigado pela recepção aqui no tão famoso sítio Palmeiras, onde é feita toda a rapadura. Uma rapadura super especial, que daqui vai direto para a fábrica da Colorado, fazer a cerveja, a famosa Cerveja Índica, a IPA da Colorado, que a gente gosta tanto. E a gente veio aqui hoje, Guga, mostrar um pouquinho desse processo. Vamos aprender, né? Desde a colheita, desde o plantio. Todos os processos, Dona Maria. É desde o primeiro processo, né? Que é a corta da cana. Depois a gente vai descer e ver fazer a famosa rapadura. É boa ou não é, Seu Zé? É boa. É mole ou é dura? É mole, mas não é mole, não. Vai contar o segredo ou não vai? Não, por enquanto não. Então tá bom. Então bora lá conhecer esse processo todo da rapadura. Vambora! Vambora! Conta aí pra gente como é que começou essa história de rapadura, Seu Zé. Começou devagar, né? Começou fazendo um pouquinho, foi aumentando, aumentando, até que encontramos o pessoal da Colorado, aí engatilhou certinho. Aí o negócio ficou grande. Agora cresceu bastante. Há quantos anos o senhor e a senhora fazem essa rapadura? Isso aí veio dos pais de vocês? Do avô. Do avô? Veio dos avôs. Dos avôs, passou pros tios, dos tios, passou pros sobrinhos e continuou até hoje no sobrinho. Maravilha. E como foi essa história da Colorado aí, como que eles chegaram até vocês? Eu entrego a rapadura no Mercadão. E de vez em quando, um freguei do Mercadão, pedi uma quantidade maior. Só que eu não sabia pra onde ia. Tá. Aí um belo dia eu atrasei. Atrasei, aí o rapaz que foi buscar a rapadura, ficou me aguardando. Aí depois que pegou a rapadura tudo, falou, por que você não entrega direto na Colorado? Aí passei pra Colorado. Ah, que legal. E tá até hoje, faz 22 anos, não é, Marisa? 23. 23 anos. Que bacana. Olha, já faz um tempão. Faz tempo. Faz tempo. E quanto tempo demora mais ou menos, seu Zé? Até a cana ser moída, ser armazenada e sair a rapadura prontinha? Quanto tempo demora esse processo? Ah, duas horas já começa a sair. Duas horas já tem rapadura pronta? Duas horas. Moeu a cana? Duas horas tá pronta. Vamos mostrar esse processo do começo ao fim? Chegamos aqui, ó, no canavial do seu Zé e da dona Maria, pra conhecer o primeiro processo da produção da rapadura. Conta pra gente aí, seu Zé, como é que funciona essa colheita? O que que essa cana tem de especial e diferente? Uma cana especial somente pra rapadura. O que que muda de uma cana especial pra rapadura pra outra cana, seu Zé? Muda que a cana, a rapadura, vai ficar doce e fica sargada. É mesmo? É sargada. O Zé, fala pra gente, quantidade, quanto precisa de cana pra fazer um quilo de rapadura? Dez quilos de cana. Dez quilos de cana faz um quilo de rapadura. Um quilo de rapadura. Então, haja cana, hein? Haja cana. Vamos mostrar um pouquinho agora também como que é cortar essa cana, Guga? Tá com o facão na mão? Bora! Vamos mostrar pra galera como que corta essa cana e como que a gente vai levar ela pra lá depois. Tchau, tchau. Então aqui a gente já passou pelo processo de colheita, já passou pelo processo de moagem. Sim, a primeira coisa foi a colheita da cana que colheu, já moeu e agora já tá no melado, já tá na hora, no terceiro processo já de bater o melado e fazer a rapadura. E esse processo de bater o melado, ele é um calor, é um forno, como que funciona? Pelo que eu entendi, ele é tudo no vapor, né? Como se fosse um grano de banho-maria. É, aqui é tudo feito, tudo no vapor. Agora passou pro batedor, vai bater e já vai encornar. E aí já sai a rapadura prontinha lá? Sai prontinha. E aí já sai a rapadura. E aí já sai o que a gente vai fazer? E aí e aí e aí e aí e aí Bom, galera, estamos aqui no quarto processo, né, Dona Maria? O resfriamento e o quebrar a rapadura, né? Isso, é o quarto processo. Agora, para resfriar, já está na hora de quebrar a rapadura. Quanto tempo ela ficou aqui esfriando, mais ou menos? De 10 a 15 minutos. Certo. E aí, depois, já está prontinha para quebrar, embalar e mandá-la para colorado. Sim, está prontinha para quebrar ela agora, já embalar e mandar para colorado. Exato. E qual é o segredo dessa rapadura aqui, Dona Maria? É o tempo. Maravilha. Podemos quebrar ela aqui? Podemos. Então vamos. Vamos lá. Bom, sangue. Chegamos na nossa última etapa, né, Dona Maria? Da produção da rapadura. A última etapa da produção da rapadura. Agora é só levar para a cervejaria. Aí sim, hein? Esse aí é o saco que vai para colorado. Vai, vai para colorado. E vamos encher ele de rapadura, então. Vai encher de rapadura. Ai, ai, ai. O trabalho difícil ficou comigo, né, Guga? Parabéns. Pode jogar tudo, Dona Maria? Pode. Deixou. Prontinho. Deixou. Saco de rapadura pronta. Bom, Dona Maria, gostaríamos de agradecer você, agradecer o seu Zé, agradecer a cervejaria Colorado por dar a oportunidade de estarmos aqui com vocês para ver a cultura local, né, da rapadura. Sim. E agora a gente queria convidar vocês para conhecer a nossa cultura. A nossa cultura, né, Bárbaros. Que bom, nós vai conhecer. Bora. Vamos experimentar um prato inspirado na rapadura que vocês fazem tão bem aqui e com tanto orgulho. Vamos nessa, galera? Tá certo. Tá certo. Sangue do nosso Brasil, depois de uma recepção maravilhosa no sítio Palmeiras, aqui da Dona Maria, do seu Zé, nesse sol de rachado interior de São Paulo, a gente preparou algo especial aqui. Vamos fazer um ancho de sol com um baião de dois e, especialmente em homenagem a vocês, a gente vai finalizar esse baião de dois com uma rapadura ralada em cima dele para dar um sabor especial. Vamos experimentar esse prato? Vamos lá. Vamos fazer junto com a gente. Bora começar. Bonsangues, terminamos o nosso prato de hoje. Um baião de dois que a gente vai finalizar com uma rapadura maravilhosa, um ancho de sol e a gente vai mostrar hoje a cultura do Bárbaros para vocês. Bora experimentar, seu Zé e Dona Maria? Vamos lá. Então vamos. Segura essa rapadura maravilhosa que a gente fez hoje aqui. A gente fez hoje essa rapadura aí. Direto da fute e vamos finalizar, raspando direto no prato. Bem fininha para dar aquele... Enquanto isso eu vou fatiar o nosso ancho de sol. Caraca, hein sangue? Eu vou colocar aqui um prato para agora os nossos convidados. Terminamos hoje mais um episódio da nossa websérie em comemoração aos 25 anos da cervejaria Colorado. E a semana que vem nós vamos fazer festa lá na cervejaria e na Toca do Urso. Bora! Em agradecimento ao final desse vídeo. Eu gostaria de propor aqui um brinde para o seu Zé, com a Dona Maria e com o Guga, com a nossa Colorado, que é feita com a rapadura de vocês. Diretamente do campo do seu Zé para o nosso copo, né seu Zé? Para o nosso copo. Muito obrigado, galera. Valeu! Vamos lá, está frio! Vamos lá, está frio! Vou fazer que nem criança em festa de aniversário. Quentinho, assim, é diferente. Vamos lá, está frio!